Ao declarar o Imposto de Renda, o contribuinte pode ajudar instituições do seu município realizando a doação de parte do imposto devido diretamente a um fundo municipal, como é o caso do Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso. Estes fundos têm por finalidade financiar políticas, programas e projetos de promoção, proteção e defesa dos direitos deste público, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social. Luana Long, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, explica. Com a abertura do prazo para a declaração do Imposto de Renda, nós do Conselho da Criança e do Adolescente e também do Conselho do Idoso, iniciamos uma campanha, uma campanha de conscientização, para que as pessoas, ao realizar a declaração do Imposto de Renda, ao invés de pagar esse imposto que ele vá para o governo federal, que ela opte por fazer uma doação. Essa doação pode ser feita tanto para o Fundo do Idoso quanto para o Fundo da Criança e do Adolescente, o FIA. E, posteriormente, esse recurso vai ser utilizado para ações que envolvam crianças, adolescentes e idosos no município. As pessoas podem estar doando nos municípios que têm um fundo. Aqueles que não tiverem o Fundo da Infância e Adolescente ou o Fundo do Idoso podem estar, então, destinando para outros municípios que tenham. Já a diretora do Departamento de Ação Social de Videra e Gestora dos Fundos da Criança e do Idoso, Rosimari da Silva Neto, quando o imposto não é doado diretamente a um fundo municipal, ela explica que os recursos vão para um fundo nacional e as possibilidades de um município do contribuinte ser contemplado são menores. Ela afirma qual é e explica qual é o procedimento para doar parte do imposto devido diretamente ao município que o contribuinte quiser. No momento da declaração do imposto de renda, ali ao final tem aquela que você opta no imposto a pagar, já existe um link dentro da declaração em que você já lá coloca que você pode doar para o fundo do idoso e para o fundo da criança e do adolescente. Você pode optar por um dos fundos ou simultaneamente os dois. Se no seu município, digamos, não tenha o fundo, você pode destinar a qualquer um da região. Vamos pegar um exemplo aqui, Pinheiro Preto. Se ele não tiver o fundo exclusivo ou do idoso ou da criança, ele pode destinar para qualquer município aqui da nossa região. Você, no momento, está morando em Curitiba, mas é videirense, queira destinar, você pode. Quando você não destina para o município específico, ele vai para o bolo geral, né? Então, digamos, vai para o governo federal e aquele lá ele retorna e você deixando diretamente no município, ele nem vai para o bolo geral. Ele fica aqui dentro do município para onde você destina esse percentual. O prazo para a declaração do imposto de renda encerra no dia 29 de abril. Deve declarar a pessoa física que recebeu mais de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis em 2021 e podem ser doados até 6% do imposto devido. Então, vamos lá.